E aí Tá piscando? Tá gravando? Tá piscando? Tá gravando? Sobe, 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 rapaziada Eu queria mandar um salão agora, vamos Ó o carro Aquele carro tá devagar, né? Oi Ó o carro tá gravando Váquiu, a galantia Oi, ó 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 Se inscreva no canal.